Só nas últimas 24 horas foram duas motocicletas recuperadas pela polícia militar aqui da cidade de Pedreiras que tinham sido roubadas aqui na região. A primeira trata-se desta Ronda Pop que foi tomada de assalto na Parada do Bom Jesus, zona rural do município de Lima Campos. E segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, um indivíduo deixou o veículo em uma borracharia no bairro Boiada, aqui na cidade de Pedreiras e a polícia fazendo diligências localizou o veículo e o trouxe aqui para o pátio da 14ª DRPC. A outra motocicleta que foi também recuperada pela polícia militar trata-se desta Ronda Pop. Ela foi tomada de assalto por dois indivíduos armados com arma de fogo na Avenida Otávio Passos, bairro Goiabau, aqui na cidade de Pedreiras. E ela foi localizada na rua Santa Luzia, também no bairro Goiabau. Nós conversamos com o tenente Davi, que foi o CPU durante as últimas 24 horas. Ele dá mais detalhes dessas ocorrências. Bom, tivemos informações ontem à tarde que um indivíduo já bastante conhecido da polícia, com alcunha de choque, oriundo ali da beira Rio, ele estaria trafegando em uma motocicleta com as mesmas características que da motocicleta foi tomada de assalto na noite do dia 25, né? Por dois indivíduos lá no povoado Bom Jesus, né? Tratassem da motocicleta Pop, de cor branca, né? E aí fomos até o local, foi encontrada a motocicleta numa borracharia que fica ali próximo, uma caema, né? Segundo o informe, esse elemento parou na motocicleta. Como a motocicleta estava com a roda danificada e o sistema de freio traseiro, não teve como ele prosseguir com a motocicleta. Segundo ele, ele disse que ia deixar lá a motocicleta, ir à sua residência pegar um dinheiro para pagar lá o conserto da motocicleta. Fizemos a averiguação no sistema, a motocicleta constava como sendo essa motocicleta referida ao assalto, né? Fizemos a remoção da motocicleta e a apresentação aqui à delegacia. Tenente, outra motocicleta também recuperada agora há pouco na rua Santa Luzia, bairro Goiabau, aqui na cidade de Pedreiras. Detalhes também dessa outra moto. É positivo. Ontem à noite, por volta das 21 horas, dois indivíduos tomaram de assalto essa motocicleta Pop, né? De placa NNC 2040, né? Aqui de Pedreiras. Motocicleta, Motopop 100, né? Segundo informes, eu sou de Juan, que é residente ali na rua Santa Luzia. Já também tem algumas passagens, né? E estava trafegando com essa motocicleta. Após o assalto, ele estava lá, segundo moradores ali da região, com arma em punho, né? Ameação populares lá, né? Fomos até o local, fizemos várias diligências. Nos foi informado que ela estaria de trás de uma igreja, né? Fomos até o local, mas eu mesmo já tinha retirado a motocicleta. Estava lá só o racho lá, a motocicleta. Agora, pela manhã, tivemos informes que ela estaria na rua Santa Luzia, no terreno baldio lá, próximo à residência. Fomos até o local, lá dentro do buraco, lá a motocicleta, coberta de matos, né? Fizemos a remoção da motocicleta e a apresentação aqui à delegacia. Olha, pessoal, inclusive, uma das vítimas, o proprietário desta motocicleta Honda Pop de cor branca, veio aqui à delegacia para pegar o seu veículo de volta. Nós agora vamos conversar com ele para a gente entender um pouco mais a respeito desse crime. Como foi a abordagem desses indivíduos? Chegaram e botaram um revólver em nós e falaram desse da moto e levaram a moto. Foi na Parada do Bom Jesus, é isso? Na Parada do Bom Jesus. É verdade que vocês diminuíram a velocidade da motocicleta para poder passar sobre um quebra-mola e foi o momento que eles agiram, é isso? Isso, foi o momento que eles agiram. A sua motocicleta realmente é essa? É. A gente observa nas imagens que ela está com um rodão. Esse rodão já estava nela? Um rodão, ela estava na calha. São as calhas originais, né? É. E qual a sua avaliação do trabalho da Polícia Militar em recuperar o seu veículo? Só agradeço a polícia ter recuperado a minha moto. O susto foi grande. O que eles diziam no momento do assalto? Só desce da moto, só desce da moto. A velha frase, perdeu, né? É. Perdeu, mas recuperou, né, homem? Perdeu, mas recuperou.